Olá rapaziada, beleza? Tudo tranquilão? Hoje nós vamos dar continuidade a série dos vídeos de ajustes que a gente vai fazer Mas pra isso, eu tenho uma coisa mais importante pra falar antes Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos E ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos que a gente posta Hoje a gente vai fazer uma alteração aqui no nosso mostruário de laços Mas pra isso, eu vou chamar a nossa engenheira responsável Pra explicar o que ela quer fazer aqui, porque já que é eu que mando Mando em nada, né? Então ela vai explicar pra vocês o que vai ser feito Vai lá dona, explica aí o que nós vamos fazer Vocês estão vendo que eles já tiram a tampa, né? Sim, a tampa eu já tirei Pois é, já tiramos a tampa aqui Como é que funcionava antes o negócio? Então pra quem ainda não viu É, antes a gente levantava aqui Eu vendia aqui em cima pra não cair a tampa, né? Com os expositores E o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir Vou tentar abrir para os lados Certo? Por quê? Porque a gente comprou dois expositores Pra colocar os nossos laços parezinhos E a gente sempre tinha ali numa caixa E não ficava legal os nossos clientes vendo Dentro da caixa Então a gente Quis fazer uma coisa mais prática Temos um expositor de laços giratólicos Que a gente comprou, né? Depois a gente mostra Depois de pronto É, depois a gente mostra pra vocês E vamos daí fazer essa parte de Abrir para os lados as tampas Vamos ver se vai dar certo? Vai dar sim Então isso aí Esse é o projeto da engenheira Então agora O P1 Entra em ação Vamos lá Após a vinheta Vamos ao trabalho 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Agora abaixa os pés que eu vou te mostrar um negócio se estiver chovendo. É, mas não é legal. Se inscreva no canal. Ele fica mais prático para os nossos clientes poder ver os laços. A gente sempre gosta muito de praticidade. E eu já vou buscar para mostrar para vocês os expositores dos pavinhos. E aqui a gente vai colocar uma fechadura. Para fechar, né? A gente vai fazer um detalhezinho aqui, né? Porque como a gente aproveitou a mesma madeira para poder fazer, a gente vai fazer um detalhe aqui e ficar bem bacana. Não tá funcionando? Não tá funcionando? Não é que eu não apertei. Depois a gente mostra para vocês os últimos detalhes como que vai ficar. Tchau. 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 Prontinho. Terminamos o processo. Passar o acabamento aqui, né? É, e passar a verniz na lateral daí, né? Sim, mas esse acabamento aqui é tu que faz, não sou eu, né? Então, providencie o mais rápido possível. Então, galerinha, assim ficou o nosso expositor, né? A alteração, né? Os tampinhos aqui estão fechando, já foi colocada a fechadura. Aqui tem os nossos expositores que a gente falou antes, que a gente comprou, né? Diretório para os casinhos, com bastante prédios tirados para os nossos clientes, para as nossas clientes, né? E assim ficou o nosso expositor. Deixa um comentário aqui embaixo, no vídeo, o que vocês achavam, né? Da nossa alteração, se ficou bacana. E muito obrigada por quem assistiu o vídeo até o final. Antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e ativar as sinhas para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri